Bigamia, Dona Guilmar. Bigamia é crime. Bigamo? O senhor Leopoldo? Bigamia da prisão. Esse certificado aqui, veja, é de 1818. Ele casou com essa mulher aqui quando era muito jovem. Com a Dona Idalina, ele casou mais tarde. Mas isso não é nada assim tão sério. Ter se casado duas vezes, mas há tantos homens... Ah, é sério, sim. O bigamia não pode ir pra cadeia. Mas em tantas civilizações, nem estou falando das antigas, que essas o senhor conhece muito melhor que eu. Mas em vários países, senhor... No Brasil, na América, na Europa, bigamia é crime. Quer dizer então que quando o senhor Leopoldo se casou com Dona Idalina, ele já tinha o rabo preso. Como ele pode trocar qualquer mulher do mundo pela megera? É por isso que ele atura a jararaca. O melhor fazer é averiguar melhor essa história. Mas que quando se casou com Dona Idalina, o senhor Leopoldo já tinha um casado com essa mulher aqui. Isso é fato. É só verificar o certificado. Mas averiguar como? Com o próprio senhor Leopoldo. O depoimento do conselheiro Cantuário, um dos homens mais respeitáveis de Santana e da Ivete, uma moça do povo e de boa reputação, já estão garantidos. Não se incomodem em se denegrir diante deles? Só quero livrar o Inácio das suspeitas de ter matado o Henrique. O que mais pode me importar? Não vou mais insistir em lhe mostrar que existe vida melhor que essa. Não existe vida melhor que ao lado do homem que amo contando com a ajuda dos amigos. Eu me rendo. O que mais quer de mim? Essa hóspede, a senhorita Clara, é de família muito importante da região. Mas eu mal a vejo. Eu, quando acordo, ela já saiu pra igreja. Hoje eu perdi a minha hora. E ela até já voltou. Temos que aproveitar a presença dela aqui e dar motivos reais para falar mal de mim. Embora já fale bastante, mesmo sem provas palpáveis. Vou apreciar bastante se deixarmos a Beata futriqueira escandalizada. Eu tenho uma ideia. Mas antes preciso providenciar a ajuda de alguém. Pedro Afonso já está preparado. Antes que entre em ação, é preciso me dar tempo para que eu me prepare também. Sei exatamente o que devo fazer, dona Esther. E antes que eu diga, sei que não devo contar nada a ninguém. Isso é fundamental. Faz parte da estratégia para a defesa do Inácio. Se descobrem a nossa ligação... Não vão saber. Não por mim. Já começo a contar o tempo para a senhora se preparar? A senhora está claro? Me traga água fresca e uma tesoura para ajeitar essas flores com mais graça. Só vim trazer um recado da baronesa. Que recado ela poderia ter para mim? Ela aguarda a senhorita em seus aposentos. Eu na alcova da devora... Posso acompanhá-la, caso não conheça o caminho do quarto da dona da casa. Por favor. Jesus? Sim, baronesa. Sou eu. Pode entrar. O que é isso, Jesus? Estou louco? Senhorita Clara, eu... Desculpa, baronesa. Eu não sabia. A senhora pediu que eu trouxesse... Eu disse que queria ver a senhorita Clara na biblioteca. Me desculpe, senhorita Clara. O Conde estava me ajudando... Eu pretendia separar algumas roupas para dar aos desvalidos e... Deu certo. Você tem certeza que você tem a Miso que me abotou e tudo? Pedro Afonso. Está bem. Já estou me abotando. Isso tudo é muito cruel, viu, baronesa? Fazer isso com um homem apaixonado. Ai, porque você está falando de mim. Como eu queria que essa farsa toda fosse a mais pura verdade. O certificado está comigo. E já está muito bem guardado. Ainda que me implores... O lugar deste documento é nas mãos da polícia. A bravada desses a quem chamas amigos apenas precipitou a minha decisão. Vou fazer a queixa pessoalmente. E fica sabendo que eu vou te ver terminar os teus dias da prisão com imenso prazer. Não vai me denunciar depois de tantos anos. Não faria o menor sentido. Por tantos anos enganando duas pobres senhoras inocentes. É assim que a polícia vai pensar. A não ser que faças o que eu quero. Convenças Inácio a vender a fazenda ao Egino. Antes que ele lance mão dos seus trufos. Você acha que o Inácio não tem vontade própria? Que é um fantoche? Eu já não sou. Eu prefiro a cadeia. Do que fazer de novo esse papel de... Capacho diante de você. Muito bem. A decisão é tua. Eu não acredito que você faça isso. Você não pode ser tão cruel. Amanhã veremos quem de nós dois tem coragem. Então, vamos lá. Não queria acordar você. Mas eu queria acordar. Você não acha que eu fiquei de olhos fechados tempo demais? E... gostou do que descobriu esta noite? Você tem alguma dúvida? Vou pedir o nosso beijiju. Hoje é dia de café na cama. Com certeza. Reinaldo! Reinaldo! Vem jejum para dois! No quarto! Com tudo que existe nessa estalagem. Suco, frutas, geleia... Na conta do Hernani, o outro. Capricho, hein? Vem! Vem, né? Ligou a mão. Ultimamente, com quem eu prefiro pendurar. É muito gastador, não tem controle. Mas é sempre um hóspede assim na estalagem. Eles não notam. Um café da manhã a mais ou a menos na conta. Às vezes quem paga as despesas é o patrão. Preciso descobrir. O Reinaldo disse que foi engano. Toma uma carraspana boba. Ninguém vai me pôr na rua por causa disso. Ainda mais que o dono dessas peluncas é o Abelardo. O Reinaldo não liga, muito pelo contrário. Dou uma rojeta no final do mês e diminui as despesas. Nunca ninguém notou. Mas é desonesto. E econômico. Tanta coisa você tem que aprender. Tá um gastador. Com licença. Dá-me aqui ao marco. Com licença. Já estava pronta. Só acrescentei as geleias. É... O outro hóspede pode esperar. Obrigada, Reinaldo. Obrigada. Pode ir, Reinaldo. Antes que comece a perguntar. Claro. Bom apetite. Obrigada. As lembranças que seu marido guardava. Pode abrir e verificar. Está aí a carta e o tal retrato. Realmente. Muito bem, Bárbara. Tudo aqui. O retrato. Agora. Cópia única. Nunca pensei que cupim servisse para outra coisa fora ser uma praga. E serviu. Realmente. Realmente. Muitas vezes as pessoas usam expedientes bem sagazes. Realmente foi muito inteligente da minha parte. Modéstia a parte. E então... Está tudo acertado entre nós. Sem dúvida nenhuma. Aquele assuntinho sobre o nascimento da Alice. Bárbara, eu sou um túmulo. Jamais alguém saberá a verdade sobre a sua filha. Aliás. Eu sempre achei que a Alice é bem parecida. É parecidíssima com o Barão Ventura. Realmente. A Alice sempre teve os traços do higieno. Bem, acabou o meu pesadelo. Nossos pesadelos. Eu vou já avisar a todos que eu consigo... Por favor. Espere até eu sair. Não gostaria que ninguém me visse aqui. Muito menos a Alice. Ninguém me viu, não é? Fique tranquila, Bárbara. Este é um assunto só entre nós duas. E parabéns pela sua esperteza. Até eu mesma fiquei espantada com a minha esperteza. Com licença, Dona Ivalina. Não. Não precisa me acompanhar. Covardes! Borrabotas! Confessem de uma vez. Quem foi que pegou a caixa aqui do escritório? Eu nem tinha como. Estava agachado pelo chão procurando cupim como o senhor mandou. Como eu podia pegar essa caixa? Eu também, Sergino. Se não foram vocês dois... Eu tava examinando na estante. Mas por um momento saiu a mando do Barão. Só pode ter sido. Eu não fiz nada, Barão. Teve uma hora que ele ficou fora de vista, Patrão. Depois tem amigos lá na Ouro Verde? Eu não peguei essa caixa. Preferiu ajudar os seus amigos mesmo me prejudicar, Zé Lito? Ele é íntimo lá da escravaria do Ouro Verde. Na noite do noivado do senhorzinho Abelardo, entrou na cozinha do Ouro Verde? Pegou comida com as escravas e trouxe até nós? Só pode ser uma pessoa de bastante confiança, o senhor não acha? Eu não peguei essa caixa, Barão. Se não foi você, quem foi? Está acusando por acaso Bárbara? A baronesa? Além de ser minha mulher, Bárbara não teria capacidade para roubar essa caixa. Vamos, confesso de uma vez, Elito. Onde colocou a caixa? Eu juro que eu não fiz nada, Sergino. Você vai devolver essa caixa, seu safado. Eu não fiz nada, Sergino. Não fui eu que peguei essa caixa? Com meu amigo Leopoldo preso? Levado pessoalmente pelo Espertor Bustamante para a delegacia, a dona Indalina cumpriu a ameaça. Eu vou indo imediatamente para lá. Dessa vez, a Indalina passou dos limites. Fica o tempo que for preciso, meu avô. Eu assumo seu lugar aqui no banco. Conselheiro, eu preciso... Agora eu não posso. Estou com muita pressa. Qualquer problema, discuta contra a Jana. O que é? Seu avô pediu que procurasse uma escrava cozinheira com urgência. Só queria combinar melhor com ele. Aqui em Santana não é fácil encontrar a mão de escravas para comprar. Ainda mais no mesmo nível que a Constância. Tantos anos conosco vai deixar saudades, Isidoro. Conhecer cada excentricidade de meu avô. Que Deus a tenha. Eu prefiro ter três colunas do que duas. Com licença. Está clara? Preciso muito da sua ajuda profissional, senhor Bartolomeu. A ajuda profissional? Obrigada. Disseram-me que o senhor arquivou os números do Império da Corte. Como fonte de pesquisa? Que bom. Há uma coluna sobre culinária no Jornal da Corte. Gostaria muito de copiar umas receitas para experimentar na Ouro Verde. Mas não quero atrapalhar o seu trabalho. Toledona. Vai comer tudo, Bartolomeu. Não coloca nada de sólido no estômago desde ontem. Além de ter dormido pouquíssimo. A senhorita Clara veio fazer uma consulta a jornais antigo. Uma consulta importantíssima. Mas, pelo visto, vim em pé, senhora. Pode ir cuidar do seu serviço. Eu já tenho outra escrava para me atender. Eu tenho ordem de acompanhar as visitas. O que o senhor precisar pode pedir a mim. Pode deixar os números. Qualquer coisa eu estou ali. Na cozinha. Cachorra. Deseja alguma coisa? Como sabe, sou a escrava da casa. Minha. E sempre será. Nunca. Nunca mais. Nunca mais. Agora sou propriedade de Dona Idalina. Sirvo aos donos da casa. A baronesa Esther, seu Inácio, seu Abelardo. Que me tratam muito bem se está interessado em saber. Me protege. Acredita mesmo nessa proteção? Pensei que já soubesse que nunca estará protegida. Que quando eu quero alguma coisa. Eu consigo. Por bem. Ou por mal. Até agora tenho conseguido sim. Sempre por mal. Mas você mesmo me ensinou uma outra coisa. Nada é igual para sempre. Tudo muda. Quem é que prevê o futuro? Concordo que tudo muda. Mas tem uma coisa que não muda. Eu serei sempre o senhor. E você será a escrava. É a lei. Quem sabe? Já vivi como mulher livre? Como escrava? Hoje eu sou bem tratada. Já fui peça de dono que me dava muito nojo. Você já foi mais cate. Filho de amulador de facas. E agora é barão. Quem é que sabe o dia de abril? Tem um consulto com a escrava, senhor Ventura? Ou com alguém desta casa? Os grandes homens devem ter a dignidade de admitir quando foram vencidos. Admito que perdi. Os principais argumentos que eu possuía para que me vendessem a fazenda foram destruídos. Queimados. E não eram argumentos. Eram meio de extorsão. Mas não era a minha intenção usá-los. Eu sempre disse isso. Isso ficou claro. Pai de meu neto. Marido de minha filha. Quantas vezes nos ameaçou? Nunca chegaria a cumprir. Vali-me desse artifício para que me vendessem a fazenda. São jogos que fazem parte do mundo dos negócios. Ofereceu-nos a metade do que valem estas terras. Usou ameaça a minha liberdade por obter um lucro imoral. Agora ofereço mais. 600 contos de réis. Não é por esse valor que vocês avaliam? Não pode dizer que não estou sendo justo? O senhor não está compreendendo. Ouro Verde não está à venda. Vão morrer miseráveis. Mas não abandonam este orgulho estúpido. O que espera que sejamos? Homens sem orgulho como o senhor? Aristocratas falidos. Não vão se manter sobre as suas próprias pernas. Vão cair de joelhos logo adiante? Será que não enxergam? Não vão conseguir manter isso aqui? Ofereço a última oportunidade. Vocês não vão conseguir viver do trabalho. Foi o trabalho incansável do meu pai que construiu a sua fazenda. E o meu trabalho, o trabalho de Abelardo, quer manter. Atualmente, para se manter uma propriedade como essa, é necessário ter três vezes o valor que ela vale em dinheiro. É a única coisa que vocês têm. Não vão conseguir se manter uma propriedade como essa, vulnerável à intempérie da concorrência. E a deslealdade do nosso único opositor. Se alguma vez estivermos com a corda no pescoço, não foi por incompetência nossa, mas por sua total falta de escrúpulos. O tempo do Sobral e dos Menezes de Albuquerque terminou. O que terminou foi a nossa paciência, fora da minha casa. Mas são 600 contos. Não ouviu o que Esther disse? Fora daqui! Por favor, vá! A porta! Eu olho no lugar dessa casa e faço questão de lhe apontar. Vai se arrepender de suas palavras, Inésio. Vá! Sr. Ventura. Saiba que apesar de lutar pela liberdade do Inácio, eu continuo a sua aliada na compra da fazenda. E em tudo mais, é claro. Já se passou muito tempo. Ela não merece tanto. Cumprimos o combinado com relação à escrava. Quando? Amanhã. Na baixa do mercador. Irei pessoalmente. Estaremos lá. Aqui podemos ficar mais à vontade, dona Vidalina. Eu já tenho a informação de que a senhora precisa. E é da maior importância. Mas vamos chegar logo. A senhora não vai nem acreditar, dona Vidalina. Falha, Alice. A dona Guilmar anda mesmo de conversas com um dos hóspedes da estalagem, sim. Que a senhora não pode nem imaginar quem é. Mas eu não suporto esse tipo de espetáculo irritante. Notório, dona Vidalina. Cumpriu pela recentemente. A professora só podia mesmo se dar com esse tipo de gente. Ele vai me pagar. Meu polo vai pagar bem caro. Eu hei de provar que o atestado de órbito é falso. E esse perito incompetente, coberto de glórias por esse inspetor Bustamante. Mas eu vou fazer que ele termine a vida atrás das grades, ainda que eu tenha que denunciá-lo diante do próprio imperador. É muito difícil, dona Vidalina. Acho melhor a senhora tentar arrumar uma outra forma. Não fazia mesmo o menor sentido. Por que ele teria que se someter a tantas imposições minhas por todos esses anos se a mulher tivesse morrido antes de nos casarmos? Ela o procurou para pedir dinheiro. Ele confessou que era bígamo. Um atestado de óbito. Com certeza muito bem falsificado, dona Vidalina. Ele não teria de se submeter a tantas humilhações se não tivesse mesmo cometido o crime da bigamia. Mas, por mais que esse documento tenha sido falsificado com habilidade, há de haver alguma forma de provar que é falso. Ele me paga. Isso não fica assim. Mas, dona Vidalina, se a polícia confia tanto nesse perito, eu... Bom, eu ajudo a senhora no que for preciso. Mas eu acho que não vai ser fácil provar que esse documento é falso, até mesmo porque que... se esse falsário é... é mesmo assim... exímil. O casamento de esterco com o sobral. Aqui estava testado. Comunhão de bens. Não resta a menor dúvida. Casaram-se no regime de comunhão de bens. E o documento está aqui, em nossas mãos. A devassa não tem se esperado em juntar testemunhas de que é amante desse conde. Dona Vidalina, a senhora acha que... Várias pessoas respeitáveis estão sendo induzidas por ela a jurar que ester é amante desse... Pedro Afonso. E não do meu neto. Um nobre arruinado. Você mesmo me disse que esse... esse jornalistazinho mexeriqueiro veio contar. Se esse falsário é assim... ...ezinho... Olha o polo que fique solto para o resto da vida. Eu acho que até sentiria a falta das... das provocações que ele me proporciona. O amiguinho de Dona Iomar vai levar Esther para a forca. Um golpe muito bem planejado. Assassinato por dinheiro. Você vai ver... Forca. Não, não para o meu neto. De maneira nenhuma. Inácio vai se ver livre de qualquer tipo de acusação. Mas ela... Esther de la mare é quem vai para a forca. Estou sem apetite. Licença. Eu perdi o apetite, isso sim. Nunca comi uma comida tão ruim em toda a minha vida. E já não é tão fruta assim. Fale baixo, meu avô. A moça pode ouvir. Tão prestativo... Tão absorve. É intragável. Eu não sei como pessoas tão requintadas quanto o Valério e a Maria Cândido Castro Rebello pudessem comer essa... essa lavagem. Não admira que tivessem sucumbido. De certo por inanição. Não está tão indignado assim por causa da Hortência. Algo mais o aborrece, meu avô. Eu não... Eu não vou negar. Eu estou profundamente decepcionado com a hidalina. Orgulhosa, frívola e egoísta. Mas daí a meter o Leopoldo na cadeia. A vender aquela mocinha que foi noiva... porque foi noiva do Mariano numa feira. Só o senhor não enxergava. Não só a hidalina. Sei que já perguntou muitas. Mas a Esther... A Esther tão encantadora. Foi tão fascinante. Eu sucumbi... a uma sedutora. Sequer cumpriu o luto de Sobral... que já está envolvida com esse Conde. Discutimos outra vez. Para a senhora e a senhora Inácio. Posso entender que se incomode em me ver ao lado do Pedro Afonso, que sinta ciúmes... mas deixar-se levar assim por um sentimento tão descabido. Nossa pouca sorte foi o senhor Inácio ter saído da prisão... e encontrado o palco armado. E ter sido obrigado a atuar nele sem ter sido consultado. Para o próprio bem dele. Nós sabemos disso. É na liberdade do Inácio que eu estou pensando todo o tempo, sempre. Eu tenho tanto medo que cometa um desartino. Mas os seus planos começam a dar resultado. Com o flagrante que forjou diante do conselheiro e da senhora Itaclara... já temos as testemunhas que precisamos... caso a acusação venha a saber do romance dos dois. Poderia dizer isso ao Inácio? Ele sabe disso. O problema do Inácio não é o que ele pensa, mas sim o que ele sente. Foi o que ele me disse logo cedo. Eu fico tão aflita, queria magoá-lo. Entra! Com licença, ministra. Está aí o senhor Conde. Está? E o senhor Inácio também está com ele. Não se deve viajar nos vagões dianteiros. Se o vento sopra o contrário, entra fumaça, fuligem. Por favor, leve as minhas malas para o meu quarto. Ainda não, querido. Esperem. Uma petulância me chamar para prestar depoimento sobre o assassinato do Sobral. Não é petulância. É um dever meu como inspetor. Então convoque as pessoas certas. Não um barão do império. Conceituado, importante. Convoca o que eu achar necessário. O senhor sabe muito bem que não estive naquela festa e sim na corte. É um atrevimento de sua parte. Eu sei como é constrangedor dar explicações à polícia. Explicações? Sobre o quê? O Dr. Xavier foi envenenado com estricnina e o Padre Olinto também. É. Ouvi rumores, mas não preciso nem lhe dizer que isso não me diz respeito. Há uma hipótese de que tenham tentado envenenar o Barão Sobral antes do tiro que lhe tirou a vida. A polícia deve trabalhar com fatos, não com hipóteses. Há um fato real. Foi encontrado no quarto do Barão Sobral um copo de vinho com estricnina. Se o assunto é veneno, o senhor deveria ter intimado um boticário, não é? Não um fazendeiro, barão, agraciado pelo imperador. Mandei fazer um levantamento na corte de assassinatos por envenenamento ocorridos no império durante os últimos 20 anos. Durante esses últimos 20 anos, eu trabalhei muito para chegar um dia à posição que cheguei. Não duvido, Barão. Não duvido. Consta que no ano de 1851, o senhor esteve envolvido num assassinato por envenenamento. E a vítima foi envenenada com estricnina.